Esse conteúdo foi criado para auxiliar nossos colaboradores no manuseio correto dos equipamentos de proteção individual ou EPIs. Mas antes de qualquer procedimento, é importante lavar as mãos. Isso serve para todos os procedimentos que apresentaremos a seguir. Coloque a máscara cirúrgica e procure ajustá-la corretamente, cobrindo completamente o nariz e a boca. Evite manusear a máscara durante o seu uso. Se for necessário fazê-lo, higienize as mãos logo após. Para retirá-la, higienize as mãos e tire as máscaras segurando pelas alças laterais ou elásticos. Nunca manuseie a parte frontal. Se a máscara for descartável, utilize o lixo infectante. Caso ele não esteja disponível, coloque a máscara em um saco plástico e descarte no lixo comum. Se a máscara for reutilizável, como as de tecido, lave-a imediatamente após o uso. Agora veremos como colocar e retirar as luvas. Após a higienização das mãos, coloque as luvas mantendo a parte dos punhos bem posicionada para facilitar a retirada. Para retirar, é importante seguir a sequência correta para evitar a contaminação. A primeira luva deve ser segurada pela parte externa do punho e puxado pela parte interna para que fique do avesso, podendo ser segurada pela mão que permanece com a luva. Para retirar a segunda luva, coloque o dedo na parte interna da abertura do punho e retire-a, empurrando e puxando até que fique do avesso, cobrindo a primeira luva. O descarte deve ser realizado no lixo infectante. Caso não esteja disponível, coloque-a em um saco plástico e descarte no lixo comum. Higienize as mãos após a retirada. Agora veremos como colocar os óculos para vedação total. Antes de tudo, lembre-se de higienizar as mãos. Evite manusear os óculos após estar posicionado. Caso necessite fazê-lo, higienize as mãos antes e depois do procedimento. Retire os óculos segurando pelas alças laterais. Após o uso, faça a limpeza dos óculos. Se houver sujeira visível, lave os óculos com água e sabão. Se a sujeira não for visível, limpe com álcool 70%, podendo também lavar com água e sabão, se preferir. Siga essas orientações e evite o contágio e a propagação da COVID-19. Apesar de ouvir. Apesar de ouvir. Apesar de ouvir. Obrigado.